...a este curso de tópicos de várias variáveis complexas. O objetivo deste curso é dar uma demonstração completa e até generalizações de um teorema importante devido a Graward. Que é um teorema de vizinhanças tubulares de subvariedades complexas, compactas, de uma variedade complexa. Vocês devem saber que na teoria de variedades diferenciáveis, quando a gente fala em classe sem infinito, uma subvariedade compacta de um ambiente de dimensão arbitrária, mas também uma variedade diferenciável ambiente, existe uma, toda vez que se assuma uma classe de diferenciabilidade suficiente, existe uma vizinhança dessa variedade que é única, no sentido de que ela é difeomorfa a uma vizinhança da seção nula do fibrado normal à subvariedade. Isso é em um ambiente sem infinito, na realidade é C2. Então, qualquer, quaisquer duas vizinhanças tubulares, em primeiro lugar existe sempre uma vizinhança tubular, essa vizinhança tubular é difeomorfa a uma vizinhança da seção nula, do fibrado normal a essa subvariedade. Esse teorema, quando se vê no ambiente das... Olomorfo, quando essa subvariedade, em lugar de ser uma subvariedade infinita, mas é uma subvariedade complexa dentro de uma outra subvariedade complexa, esse teorema não é necessariamente verdadeiro. Então, esse... em particular, existem exemplos, é fácil dar exemplos, a gente vai ver durante o curso, de subvariedades complexas, muito simples, linhas projetivas mergulhadas em espaços projetivos, que admitem infinitas vizinhanças tubulares, no sentido de que existem vizinhanças tubulares que não são difeomorfas, mesmo a nível de germes. Então, existe, no entanto, um teorema de Grauert, na direção positiva, em que, com condições topológicas, sobre a topologia da superfície ou da variedade M, complexa, e a maneira como ela está mergulhada no ambiente, uma vez feitas essas hipóteses, isso implica que existe uma vizinhança tubular, e essa vizinhança tubular é difeomorfa a uma vizinhança da seção nula no fibrado normal a essa subvariedade. Está certo? Mas não é sempre verdade. São condições bastante fortes em cima da subvariedade topológica, da subvariedade e da maneira como ela está mergulhada. Muito bem, então esse objetivo, digamos, final do curso, é um teorema bastante elaborado, requer uma certa tecnologia de várias variáveis complexas. Então, estamos tomando como pretexto esse teorema para fazer um curso curto de várias variáveis complexas e, em particular, fazer uma demonstração desse teorema com todo rigor. Então, vamos começar de uma maneira bastante elementar. Os únicos pré-requisitos que estamos demandando são um bom curso de uma variável complexa. Como isto é parte de um livro que está sendo escrito, já existe uma versão preliminar desse livro, e eu posso distribuí-las para a ajuda do curso, se vocês me dão os seus endereços eletrônicos, que eventualmente podem escrever numa página. Muito bem, então vamos começar de uma maneira, como eu disse, fundamental. Vamos começar, então, com uma teoria elementar no início de várias variáveis complexas. Então, hoje, vamos falar sobre o N, esse aqui é o anel local de germes de funções holomorfas. Então, esse é o objeto sobre o qual vamos falar hoje, nesta aula. Então, o que são os germes de funções holomorfas? Vamos considerar funções holomorfas definidas em abertos, funções holomorfas definidas em abertos de CN. Para quem nunca viu uma definição de uma função holomorfa em várias variáveis, uma função holomorfa definida em um aberto de CN, com valores complexos, aqui, é uma função que é holomorfa em cada uma das suas variáveis em qualquer ponto de U. Então, se é holomorfa em cada uma das variáveis de um sistema de coordenadas de CN, então ela é definida como holomorfa. Muito bem, então, esse é o objeto geral que a gente vai considerar. São funções holomorfas definidas em abertos de CN. Então, fixado um ponto P em CN, definimos uma relação de equivalência entre funções definidas em abertos que contêm esse ponto. Então, suponhamos que P pertence a uma interseção de dois abertos, onde temos definidas duas funções, uma em U, como aqui, e outra em V. Estas são funções holomorfas. Então, vamos dizer de que elas são equivalentes em P, ou melhor, vamos dizer que F e G são equivalentes, se existe um aberto W, que é uma vizinhança de P, está contida na interseção, e as restrições de F ao de F a W e de G a W são iguais. Exato? Então, consideramos como equivalentes, temos duas funções, outra aqui, G, o ponto P está aqui, então, elas são equivalentes se elas coincidem, de fato, em um aberto menor que contém o ponto P e onde elas são iguais. Então, isto aqui é uma relação de equivalência, isso é fácil de verificar. Bom, ela é obviamente reflexiva, ela também é transitiva, então, cada classe de equivalência dessa relação de equivalência é um germe de função holomorfa. isso se denomina um germe de função holomorfa, em P. Então, o conjunto de todos esses germes de funções holomorfas, estamos em CN, não é certo? e então, acrescentamos um P para dizer que este aqui é o conjunto dos germes de funções holomorfas em P. está certo? Então, este conjunto de fato, tem uma estrutura de anel, porque vocês podem somar funções, vocês podem multiplicar funções, então, com a multiplicação de funções e a soma de funções, o NP é de fato um anel comutativo em que o zero é o zero da função constante igual a zero e a unidade é um como função constante então, vamos dizer aqui o zero é zero como função constante é o germe da função constante igual a zero e um a unidade é a unidade um como função constante ambos em C está certo? Então, isso é mais ou menos evidente porque porque se vocês vamos vamos denotar aqui dois elementos só para fazer uma vocês pegam dois elementos vamos colocar F sub barra G sub barra dois elementos em o NP então o que é a soma deles? então vocês encontram dois representantes desse germe o que é um representante desse germe? o germe é a classe de equivalência de funções definidas em abertos então aqui é uma função definida num certo aberto vizinhança de P e G é uma outra função de um certo aberto de vizinhança de P está certo? mas ambos são vizinhanças de P como a classe de equivalência por definição se faz através de abertos contidos na interseção então nesse aberto comum vocês podem somar está certo? e então a soma disso aqui é a classe desta soma perfeito? mesma coisa com a multiplicação certo? também é bom observar de que dentro desse anel nós temos as funções constantes como um subanel está certo? então isto normalmente aqui a unidade deste anel é o 1 de C e o 0 também o 0 de C então isso normalmente se denomina uma álgebra complexa e isso é importante para já fixar notações daqui em diante de que um homomorfismo de álgebra complexa é um homomorfismo de anel que quando restrito ao corpo C ele é a identidade isso é algo importante que é bom expressar aqui um homomorfismo de C álgebras ou álgebras complexas e um homomorfismo de anel de anel tal que restrito a C e a identidade tá certo muito bem então no caso especial que a gente vai utilizar em que P é 0 em CN então a notação vai ser simplificada no sentido de que em lugar de denotar ON 0 nós vamos adotar como notação simplesmente ON ON é o anel de germes de funções holomorfas em 0 quando a gente precisa dizer uma função holomorfa num aberto de CN então a gente colocará são notações que vamos adotar daqui para daqui em diante muito bem assim como bom este anel ele tem uma série de bom uma observação lateral é de que ao definir o anel de germes de funções holomorfas na realidade nós não estamos usando em nenhum momento o fato de serem holomorfas então vocês podem definir também o anel de germes de funções contínuas tá certo então nós vamos ter CN é o anel de germes de funções contínuas ou também uma outra anotação importante é EN o anel aqui de germes de funções contínuas em zero o anel de germes de funções sem infinito agora por outro lado o anel ON este anel ele tem propriedades importantes que os outros não tem por exemplo o n é um domínio de integração se chama domínio de integração domínio integral por exemplo isso é uma propriedade importante deste anel o que quer dizer isso aqui isso significa o seguinte que se nós temos dois germes essa anotação significa germe da função f num determinado ponto em zero no caso se nós temos o produto de dois germes igual ao germe de zero então ou f igual a zero ou g igual a zero está certo então isso significa que é um domínio de integração como se prova isso para você isso já é já é importante que seja em ON como se prova isso então vocês como sempre tomam f e g representantes destes dois germes são funções definidas numa certa vizinhança do ponto P e como já vimos essas vizinhanças podem ser reduzidas mantendo-se a mesma classe toda vez que a vizinhança seja do ponto P então podemos assumir de que essas funções de fato estão definidas no mesmo aberto se está aqui zero podemos tomar f e g representantes de f barra e barra definidas definidas em u vizinhança de zero está certo então nesse caso nós temos o que? nós temos que significa isto? isto significa que f de z vezes y de z é igual a zero para todos de em u está certo não? muito bem então suponhamos que suponhamos que bom se f se anula em todo em todo u já estamos respondendo a a questão agora suponhamos que existe um ponto se existe a em u tal que f de a é diferente de zero está certo? então nós temos aqui um ponto a vai existir uma vizinhança v tal que f de z é diferente de zero para todos os pontos de v simplesmente pela continuidade está certo? e então quando fazemos o produto f de z g de z com z em v nós vamos ter que g de z tem que ser zero porque isso é o produto de dois números complexos está certo? então isso implica que g de z tem que ser zero para todos os z num certo aberto contido em um mas aqui vem o fato de que g é uma função holomorfa e pelo fato de ser holomorfa se ela se anula num aberto então se anula na componente conexa em um que contém esse aberto supondo que u é conexo então isso implica que g é igual a zero então isso responde a questão então vocês veem o fato de ser holomorfa acrescenta restrições a esse anel muito bem outra observação importante é de que o n é de fato isomorfo ao anel de séries de potências convergentes em zero está certo por que porque uma série de potências uma série de potências ela representa uma função holomorfa então digamos que nós temos um um elemento deste anel qualquer então existe um representante que é uma função holomorfa num certo aberto de vizinhança de zero está certo então podemos tomar o aberto u suficientemente pequeno de tal maneira que f de z tem uma expressão em séries de potências convergente convergentes convergente em zero está certo isso é desenvolvimento de Taylor teoria de funções holomorfas vocês sempre podem qualquer função holomorfa uma função holomorfa se somente se em um ponto se somente se existe um desenvolvimento de Taylor convergente em alguma vizinhança em torno a esse ponto está certo muito bem e por outro lado se vocês tem uma tem uma série de tem uma série de potências convergente então ela define uma função holomorfa em alguma em alguma vizinhança o isomorfismo que se constrói neste entre esses dois anéis o anel o n e também o anel de séries de potências é mais ou menos óbvio porque corresponde a multiplicação e a soma de séries de potências então essa é outra maneira de caracterizar os germes de o n por outro lado o anel finalmente o anel quais são as unidades desse anel as unidades de um anel são os elementos do anel que possuem a inversa pela multiplicação então as unidades do anel o n são os germes são os germes de funções holomorfas holomorfas que possuem uma inversa também holomorfa está certo? essa é a definição de unidade dentro do anel você tem pela multiplicação você tem um como unidade então qualquer outra unidade é uma função holomorfa tal que a inversa dela pela multiplicação também é uma função holomorfa mas estamos falando de germes está certo? então a conclusão é de que f é uma unidade o germe de f de novo é uma unidade em em um n se e somente se é um sobre f o germe de um sobre f holomorfo se somente f de zero é diferente de zero basta isso são funções complexas se no ponto zero onde nós estamos tomando os germes no ponto zero a função não se anula ou o germe da função não se anula então a inversa é uma função holomorfa está certo? uma função holomorfa que não se anula a sua inversa também é holomorfa então ela outra maneira de dizer isso é de que se não se anula então é a o germe é uma é uma unidade e então o complementar que são as não unidades do anel são as funções são os germes de funções que se anulam no ponto zero está certo? então é M que vamos denotar como M sub-N para dizer que estamos que isto aqui é quem são? são as funções os germes de funções holomorfas F tais que F de zero é igual a zero está certo? e então quando vocês tem uma função que se anula em zero se vocês multiplicam essa função por qualquer função holomorfa o resultado vai ser uma função que se anula em zero está certo? isso significa de que M N é um ideal está certo? essa maneira de dizer que M é um ideal de fato ele é o ideal maximal está certo? então essas são notações que estamos que estamos introduzindo a respeito do anel ON muito bem agora para demonstrar teoremas em análise em particular para entender quais são as propriedades importantes relevantes do anel ON nós temos que ter um existe um mecanismo analítico que permite demonstrar os teoremas alguns deles utilizando-se de indução matemática passando utilizando-se indução na dimensão do espaço ambiente então essa passagem de N menos 1 para N ela se faz utilizando-se dois teoremas fundamentais que são o assunto central de hoje que são devidos a Weierstrass o primeiro é o teorema de preparação de Weierstrass e o segundo é um corolário ou equivalente é um teorema de divisão associado a funções holomórfas então vamos falar hoje do teorema de preparação de Weierstrass e se der o tempo faremos também o teorema de divisão então o teorema de preparação de Weierstrass está 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 apoiado numa noção de regularidade associada às funções holomórfas dizemos que uma função F vamos dizer definida num aberto de C está definida num aberto de C Dizemos que F é regular na variável C de ordem regular de ordem nu se quando escrevemos ela como função de n variáveis e nós zeramos todas as variáveis exceto a última está certo então isto passa a ser uma função de uma variável então dizemos que é regular de ordem nu se esta função tem um zero de ordem nu em Zn igual a zero está certo então isto é uma é uma definição que depende evidentemente do sistema de coordenadas mas vocês podem observar que uma é uma é uma propriedade que depende muito é uma propriedade genérica no sentido de que se vocês têm as n variáveis então ao fazer Z1 Zn menos 1 igual a zero na realidade vocês estão restringindo a sua função a uma reta está certo aqui está o aberto o u por aqui está o zero nem falamos em zero estamos restringindo a uma reta está certo mas essa reta é uma reta arbitrária no sentido de que o eixo último eixo coordenado vocês podem mudar por um sistema de uma mudança de sistema de coordenadas então se ela é regular nesse eixo certamente vai ser regular também eixos vizinhos está certo então de uma maneira genérica é permitido vocês mudarem as coordenadas e encontrar algum eixo uma reta de tal maneira que a restrição a essa reta tenha nessa reta um zero de ordem nu então você determina que essa reta agora passa a ser o último eixo está certo é por isso que já se fixa desde o início um eixo coordenado e se define a ordem nu dessa maneira então dito isso se denomina como polinômio de Weierstrass de ordem de ordem nu em Zn uma expressão do tipo seguinte P de Z1 Zn menos 1 Zn vamos usar polinômio vamos usar a denominação H é igual a Zn a nu então ela tem a ordem nu no eixo vertical mais funções das variáveis restantes até que vocês chegam a variável a nu Zn zero está certo mas não é somente isso o polinômio de Weierstrass tem outra propriedade importante vocês observam de que aqui estamos dividindo em dois conjuntos essas primeiras n menos 1 variáveis que são as variáveis dos coeficientes a 1 a 2 etc até a nu eles somente dependem das variáveis até a variável Zn menos 1 e o polinômio é um polinômio de ordem nu na variável Zn então esse polinômio de Weierstrass ainda na sua definição requer de que a 1 de zero Z igual a 2 de zero Z igual a a nu de zero que Z igual a zero tá isso é um polinômio de Weierstrass é uma maneira muito conveniente de escrever uma uma função né com uma série de potências numa variável privilegiada e os coeficientes dependendo das outras variáveis tá certo então esta é o teorema de Weierstrass o teorema de preparação de Weierstrass diz que essencialmente toda função todo germe de função se escreve localmente como uma como um polinômio de Weierstrass multiplicado por uma função que não se anula isto é multiplicado por uma unidade de zero certo então este é o teorema de Weierstrass preparação teorema de preparação de Weierstrass vamos agora falar em se vocês querem escrever isto em nível de germes basta colocar que estes coeficientes a um a um são de fato germes de funções tá certo e então muito bem então o teorema de Weierstrass diz o seguinte seja F um germe de função holomorfa em zero em CN então isto aqui é um germe de função holomorfa em CN no ponto zero suponhamos que F seja regular de ordem nu em CN tá certo o que significa isso aqui nós definimos regular de ordem nu para uma função agora estamos falando de regular de ordem nu para um germe de função isso significa de que há um representante desse germe que vai ser uma função definida numa vizinhança de zero onde essa função se escreve dessa maneira tá certo muito bem então o teorema diz existe uma unidade U em ON tal que F de Z é igual a unidade basis Certo. Unidade. Não, não, não. Que esse ordem é único? Como assim? Não, eu estou dizendo que F é regular de ordem nu, é uma hipótese. Não. Está certo. Eu estou assumindo de que já existe um sistema de coordenadas Z1, Zn de tal maneira que ela é regular em Zn. Essa é a hipótese. Então, nós podemos escrever a função dessa maneira. Bom, sempre vai existir uma função regular dependendo do eixo que você toma. Sim? Sem dúvida. Vamos demonstrar esse teorema. Muito bem. Vamos demonstrar esse teorema. Amém. 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 Muito bem. Então, esse germe, vamos supor que F é um representante do germe. isso significa que F está definido em uma vizinhança de zero. Em Z, em C, zero está aqui. Então, nessa vizinhança de zero, nós vamos temos já escolhidos eixos Z1, Z2, Zn que vamos chamar de 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 Z1, Z vamos chamar pelo seu nome. E aqui temos o eixo Zn onde nós temos que a função é regular de ordem nu. Muito bem. Então, o que significa isso? É que se nós fazemos se nós fazemos zero nas primeiras coordenadas nós vamos ter um zero de ordem nu quando a função se restringe aqui. Está certo? Muito bem. Então, tomamos uma vizinhança um polidisco que vamos denotar por delta linha e aqui por delta duas linhas. Está certo? Contida nesse aberto centrado em zero de tal maneira de que a função f que nós estamos tomando e que sabemos cuja restrição tem nu zeros de maneira que ela não tenha zeros numa vizinhança desse polidisco no bordo no bordo desse polidisco na última coordenada. Está certo? Então, aqui estamos assumindo que f é diferente de zero. Está certo? então, como essa multiplicidade de nu a multiplicidade de zero no eixo vertical é nu essa multiplicidade vai se replicar em cada restrição vertical se essa vizinhança for suficientemente pequena. Está certo? Então, nós fixamos aqui um ponto vamos chamar aqui Z sub zero Z sub zero é um ponto com coordenadas Z1 Zn menos um está certo? Então, vamos tomar a reta vertical que passa que passa por fiso zero e aqui vamos considerar os zeros da função f restrita a essa primeira coordenada Z zero então, isso vai ser uma função f zero de Z onde Z está variando nessa variável complexa e então os zeros dessa função quando Z varia nesse disco que estamos chamando de duas linhas é uma coleção é uma coleção de pontos que dependem do ponto Z zero está certo? Dependem do ponto Z zero e de fato são no pontos que variam com o ponto Z zero esses são os zeros em outras palavras nós temos aqui um zero acumulado aqui em zero de ordem nu está certo? porque essa é a ordem do zero ZN quando zeramos todas as coordenadas isto aqui tem uma multiplicidade nu então isto aqui é como se fosse quando fazemos zero aqui é como se fosse ZN a potência nu está certo? então quando vocês variam essas coordenadas em lugar de ser zero vocês variam elas um pouco esses nus vão bifurcar esses zeros vão se transformar em nus zeros que estão espalhados por aqui está certo? de maneira que em cada vertical vocês vão contar nus zeros mais esses zeros agora já estão sendo denotados como FI1 desde zero FI nu desde zero está certo? agora estas não são necessariamente funções porque não há uma ordem pré-estabelecida aqui isso aqui é uma espécie de ramificação de um ponto em nu pontos em cada coordenada em cada coordenada o Z nu é como se vocês fizessem assim sem a potência nu é o zero de ordem nu e agora vocês acrescentam um epsilon então para cada epsilon que vocês acrescentam isso se bifurca em nus zeros que são as raízes de menos nu menos epsilon está certo? então em cada ponto vocês vão ter uma bifurcação em um certo número de zeros eventualmente com multiplicidade eventualmente dois colapsam pode acontecer em que em um dado momento duas dessas linhas colapsam está certo? então mas vocês têm lá em cada em cada lugar esse conjunto de zeros que são feitos de tal maneira que quando o Z zero é zero isto aqui é zero está certo? quando esse ponto Z zero que eu estou tomando aqui é o ponto zero desse desse disco então aqui os nu se acumulam significa que todos os Fijotas são zero está certo? de um anu então esse é o diagrama isso é o que acontece com esse conjunto de zeros está certo? então aqui nós temos uma propriedade aqui nós temos uma uma espécie de em cada em cada nível em cada disco isso aqui tem dimensão 1 certo? um disco nós temos uma função que é a restrição de F a esse disco fixado o Z zero que tem nu raízes está certo? tem nu raízes que são essas aqui não sei se vocês conhecem um teorema mas isso é muito fácil de provar é de que a soma dessas raízes em cada momento a uma potência R isso tem uma expressão muito simples em termos de uma integral de Cauchy de Cauchy de Cauchy isso é o seguinte quando você tem uma função em uma variável, digamos esse é o disco que passa pelo ponto Z0 o disco delta linha delta duas linhas vista fixado ponto Z0 não restringimos a esse disco então temos uma função essa função holomorfa qual é a função? é a função Z0, Zeta, Z0 está fixo então isso é uma função de uma variável está certo? muito bem então vamos fazer aqui um pequeno detour vamos fazer isso aqui aqui ao lado, quando nós temos aqui um disco um disco de duas linhas digamos aqui temos a função F Z0 está fixo e temos a função holomorfa aqui que tem como zeros tem como zeros os zeros FI1 de Z0 FI NU de Z0 certo? esse é o objeto então vamos mudar um pouquinho essas notações para simplificar então vamos dizer de que estamos num problema de uma variável isto é o zero agora para eliminar esta função então temos aqui uma função de uma variável estamos fazendo Z0 igual a zero de uma maneira arbitrária e os zeros em lugar de chamá-los FI1 vamos simplificar vamos chamar de Z1 Z1 são os zeros que estão aqui está certo? então essa fórmula que eu estou escrevendo lá significa o seguinte Z1 a potência R mais Z1 a potência R é a integral no bordo do disco que estamos chamando duas linhas da variável ZR SR está certo? vezes F' de Z que é a derivada logarítmica sobre F de Z vezes de Z está certo? então vamos numa linha ver por que que isso é verdade antes de tudo então quando vocês supõem de que F de Z F de Z tem Z1 Z2 ZN como zeros então vocês podem imaginar de que isto aqui é uma função G que não se anula no disco multiplicado pelos zeros está certo? esta é a função é uma função holomorfa tem esses zeros então vocês tem essa expressão então quando vocês tomam a derivada desta função então a derivada vai ser vocês tomam a derivada disto aqui mas também tomam a derivada de cada um desses termos vamos para simplificar vamos supor de que somente é assim então ao tomar a derivada do primeiro termo o que que vocês vão ter? vão ter que o primeiro termo se anula e fica Z Z menos Z2 vezes Z menos ZN agora vocês tomam a derivada com respeito ao segundo termo então vocês vão ter Z menos Z1 vocês esquecem de Z menos Z2 vocês passam agora Z menos Z3 etc até Z menos ZN etc em cada momento dessa soma vocês estão eliminando um termo então é como se vocês estivessem cortando em cada elemento um fator tá certo? quando vocês fazem um cociente F' por F vocês vão ter uma soma de nu termos e quando vocês olham para o primeiro dividido por F como aqui está faltando o termo Z menos Z1 o que vai ficar vai ser 1 sobre Z menos Z1 tá certo? então esse cociente é muito simples esse cociente é 1 sobre Z menos Z1 mais 1 sobre Z menos Z2 mais etc 1 sobre Z menos Z1 isso é o que vocês têm aqui tá certo? então isso vocês têm agora multiplicado por ZR e agora vocês integram ao longo do bordo do disco ao longo do bordo do disco mas o que é isto? isto aqui é a integral de coci da função ZR então ZR sobre esse núcleo é simplesmente Z1 Z1 a potência R então vocês aqui vão ter a soma então é a soma dos zeros tá certo? então é uma propriedade elementar normalmente um exercício no livro de uma variável complexa então voltando a nossa situação quando vocês têm uma função holomorfa de n variáveis estamos fixando uma variável que é a variável que vai de Z1 a Zn menos 1 e estamos trabalhando agora num disco de dimensão 1 em que a variável é esta aqui então quando vocês fazem esta integral o que vocês vão ter vão ser a soma das potências rs dos zeros desta função em Z que são precisamente estes aqui então vocês têm que esta função que está aqui tem esta expressão agora esta aqui é uma expressão holomorfa tudo isso serviu para o seguinte para dizer de que esta soma que vocês estão tendo aqui como função de Z0 é uma função holomorfa está certo? então esta soma por ser igual a esta função holomorfa então como função de Z0 isso aqui é uma função holomorfa então é holomorfa em Z0 mas Z0 são várias variáveis são Z1 até Zn menos 1 está certo? muito bem então agora fazemos para demonstrar o teorema e Weirstra fazemos o óbvio que tomamos tomamos os tomamos definimos uma função aqui Z0 de novo está indicando N menos 1 variáveis então multiplicamos isto da maneira que temos o que temos que esperar essa função que o candidato a ser a função de F em cada vertical ela tem que ter os zeros da própria F então definimos um candidato a polinomio de Weirstra como sendo está certo? então essa função que estamos colocando aqui é uma nova função também nesse mesmo bolidisco é uma função que para cada Z0 fixo os zeros em Zn vão ser F1 F2 F0 então vai ter os mesmos zeros que a função F então vai coincidir com a função F a menos de uma multiplicação por uma função que não se anula está certo? então aqui o que nós vamos ter vamos ter uma expressão Zn a potência Zn a potência nu está certo? mais uma função a1 que depende apenas de Z0 mas Z0 é isso aqui até a nu Z1 Zn menos 1 então esse termo a nu observem o que é o termo a nu o termo a nu é o produto de F1 F2 F1 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 Esses ajotas são funções simétricas de quem? das somas Z1 a R mais Zn menos 1 a R que estão representadas aqui por F1 de Z0 a R mais F1 de Z0 a R está certo? os coeficientes quando você multiplica cada um destes coeficientes vão ser funções simétricas nas somas das Résimas potências mas por esse argumento que a gente está exibindo aqui essas somas são holomorfas então conclui-se daí de que as funções AJ todas elas são holomorfas são holomorfas e também se conclui de que se vocês colocam Z1 Zn menos 1 igual a 0 isso aqui vai ser igual a cada um dos AJ vão ser iguais a 0 porque os FI1 e os FINU se anulam quando Z0 é igual a 0 está certo? então além disso então como essa função que acabamos de definir tem os mesmos zeros que a função FDZ então a diferença entre uma e a outra somente pode ser uma unidade muito bem esse é o teorema de preparação de Bairstras e para concluir eu vou apresentar então o teorema de divisão de Bairstras que é uma espécie de consequência deste teorema e que vai ser útil para demonstrar outras propriedades do anel ON não 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 são sequer bem definidas porque digamos dois dezenceros podem se cruzar então quem é o FIJ quem é o FI1 quem é o FI2 é um conjunto só está certo então por isso que estamos apelando a soma a soma sim é uma função está certo mas individualmente não há maneira de você acompanhá-lo está certo porque eles aparecem todos como como FI1 até FI1 bom o teorema de divisão de maestras ele ele diz o seguinte então um elemento como estes como este que a gente isso aqui é definição de um polinômio de Weierstrass então uma maneira também de escrever que a gente vai utilizar é de que este aqui é um polinômio se colocamos aqui germes germes então este aqui é um elemento de polinômios em ZN está certo porque são polinômios na variável ZN de ordem nu com coeficientes germes de funções em Z em CN menos 1 está certo muito bem então o teorema de Weierstrass diz o seguinte seja precisamente isso seja H um polinômio um polinômio de Weierstrass vamos dizer degrau nu então dado dado qualquer germe melhor aqui aqui são germes dado qualquer germe de função holomorfa qualquer um existe um outro germe de função holomorfa e um R que é um germe que se expressa dessa maneira tais que nós temos um teorema de divisão F é igual a G vezes H mais R onde R que tem uma expressão onde R tem grau no menos um melhor grau menor que um além disso se F é um polinômio de Weierstrass então G também é tá certo e tem uma outra versão mais fraca que é a que vamos anotar além disso se F pertence ao N menos 1 desse N então G também pertence a isso que o Muito bem. Esta demonstração, tem várias demonstrações desse teorema. A que se parece mais com a que acabamos de dar, o teorema de preparação, é a seguinte. Vocês consideram, de novo, uma vizinhança de zero? Então, tomamos representantes de H e DF, numa certa vizinhança. E nessa vizinhança, tomamos o produto de dois polidiscos. Aqui temos as variáveis Z1, Zn menos 1. E aqui temos uma variável, que é a variável Zn. De tal maneira, de que as funções F, H estão bem definidas nesse aberto, onde eles foram tomados como representantes. E tal que, nessa caixa e para cada nível, a função H, que é um polinômio de grau nu em Zn, tenha em cada vertical nu zeros da função. Está certo? Isso significa o seguinte, exatamente no interior. Então, isso significa o seguinte. Que existe uma... Essa vizinhança foi tomada, de maneira que, na vizinhança do bordo superior, vezes o disco horizontal, que é a vizinhança que eu estou desenhando. Nesse lugar, a função H não se anula. E então, para cada vertical que a gente tome, para cada vertical que a gente tome, aparecerão, como antes, um certo número de zeros. Esse é o conjunto de zeros. Mas esse número de zeros vai ser exatamente nu em cada vertical para a função H. E elas não chegam até o bordo. Elas estão contidas bem no interior desse polidisco. Isso nos permite, então, definir uma função, que é a função G. De novo, estamos chamando aqui de Z0. As primeiras coordenadas. E a última coordenada, Zn. Então, nós estamos definindo como uma integral em que estamos aqui no bordo do disco duas linhas da função F de Z0, Z sobre H da função Z vezes de Z sobre o núcleo Z menos N. Como essa função no bordo de integração, essa função ela está bem definida e ela não se anula por hipóteses, ao ser integrada. Então, essa função, de fato, é uma função holomorfal. por definição. Está certo? Consequentemente, a função R, que vai ser uma função de Z0 e Zn também, de todas as variáveis, e que é definida como F menos YH e que é o candidato a ser o resto, ela também é holomorfa. Y é holomorfa, H por definição é holomorfa e F é holomorfa porque estamos tomando ela como holomorfa. Então, R é holomorfa e ela tem a seguinte expressão. Primeiro, a expressão de Cauchy em torno da função F que é vocês fixam o Z0 vocês têm aqui Z menos N e agora tem menos F G vezes H G é essa expressão. Esse é o resto, o candidato a resto que tem a seguinte expressão. A ver se não me engano. Está faltando algo aqui, falta falta Fácil O que é esse aqui? Está certo? É isso aí. Então, essa expressão pode ser escrita assim. Estava fazendo operações elementares aqui. E aqui temos H de Z0Z menos H de Z0ZN sobre Z menos ZN de Z. Está certo? Essa é a função... Essa é a função R. E já sabemos que é holomorfa. E então, agora, nós sabemos que H é um polinômio de Bayerstrass. Então, ele começa assim. E aqui temos essa diferença. Essa é a função de Z0 e fixo sobre Z menos ZN. O que pode ser visto aqui como... Não sei se me corrigem. Assim. Agora, o último termo, ele só depende de Z0. Então, ele se anula. Então, fica aqui o ANU menos 1. E isso está dividido por Z menos ZN. Então, aqui vocês podem apreciar que esse termo tem esse fator. Esse termo tem esse fator. Todos eles têm esse fator. Então, ao dividir por eles, vocês vão obter... Quando dividem por Z menos ZN, vocês vão obter ZN a potência do menos 1. Então, vocês vão obter ZN a potência do menos 1. Mais polinômios, de novo. Mais polinômios. Vocês vão ter aqui um polinômio em CNM. A NU menos 1. Com coeficientes que dependem de Z0 e de Z. Etc. Até o último termo, que coincide com... Está certo? Então, isso está mostrando... Bom, mas por outro lado, isso é este pedaço, que quando vocês se integram em relação a Z, as variáveis que vocês têm aqui em Z, ao se integrar, vão ser funções solomorfas. E então, o resultado de R vai ser que... vai ser um polinômio com coeficientes solomorfos que está em ON menos 1 de ZN. Está certo? E de grau... no menos 1. Isso não quer dizer... de que estes coeficientes se anulem. Isso não é um polinômio de Bayerster, necessariamente. Está certo? Então, o único que estamos dizendo é de que a expressão de R, ao se fazer esta divisão, vai nos dar um polinômio de grau no menos 1 em ZN, com coeficientes solomorfos. Não é? Em Z0. Está certo? Isso significa de que estão aqui neste anel. Não? E isso é o que diz o teorema. O teorema não diz mais do que isso. Não? O teorema diz que é possível fazer esta divisão com um resto que tem um grau menor que 1. Esta segunda parte também é mais ou menos evidente. isso vocês podem verificar. Muito bem. Eu vou parar por aqui. As aulas vão ter uma duração de uma hora e meia, em torno. Eu também queria dizer o seguinte. Acho que já falei no início. Há um conjunto de notas sobre isso que está sendo reescrito, mas que pode ser colocado à disposição de vocês caso queiram. Então, se vocês querem, me mandem uma mensagem. Oi? Já tem a lista de e-mail. Então, eu mando. Então, eu mando. isso aí é um conjunto de notas ainda muito preliminar. Certamente, aqui nas aulas há muito mais detalhes do que nas notas. Essas notas servem para marcar uma pauta. na próxima aula, nós vamos tratar de subvariedades analíticas. Então, livros de texto que são, que podem ser consultados. Têm os três volumes, três volumes do do Gunning, tem Ormander, vários textos, qualquer texto de várias, de várias varéras. Tchau,